Lhe o que se inicia a discussão faz especialidade para a proposta do orçamento Tina Rihonrua Ruanulo Resenida, deputado bancada CNRT, retira a proposta de alteração Lima Nulo Resenido, o que se proposta Atos Resen, nebe deputado Sira apresenta. Deputada CNRT Carmelita Caetano Muniz justifica, CNRT Walkout e a decisão do orçamento e especialidade também detecta a inconstitucionalidade barra que a proposta Orçamento Né. Na proposta Né viola a Lei de Gestão Financeira, não estrutura Orçamento LALOS. E me rototou na cataxida de anlai, mas no fim se reconhece que o orçamento geral do Estado tem que ter uma lei de gestão financeira. Também a proposta ser Né se ira mais, ela não ter outra lei de gestão financeira, artigo 23 ou 26. Mostra o artigo 3º. Então, eu vou te dizer, pela primeira vez, a minha Parlamento Nacional, deputado Sira, mas não fala estrutura orçamento, né? Estrutura orçamento, não é? Se a presidência da República, o Parlamento muda, ou tu quer as instituições, não é? Não é governo, não é competência, a tal estrutura orçamento, não é governo, não é competência exclusiva. Também não é, mas a bancada CNRT decide que está com a questão de ilegalidade e inconstitucionalidade, eu faço parte da discussão. Eu sei, tu ir na parte em Sira Né, eu vou analisar a proposta, proposta Barak Parmata, não é o governo Rassi que é. Pela primeira vez, o governo Rassi que o deputado Sira tem a proposta de uma boa direção. não é, não é? Também vai para a loja. Né, eu tenho que ir à loja, e os deputados Sira, mas não vai para a estrutura orçamento. Núnei, deputada Fernanda Laimos, reforça que a tá, tirou a proposta orçamento, refere, fôs fila-fali para o governo, onde ela completa estrutura orçamento, nem considera, se dá o clóss. A bancada do governo, o governo, está que se dá a fila-fali para o dia, não vai submetendo ali, Mas Sira prefere optar com a proposta de alteração, mas eu sei como sou a TTI, senhor ministro das Finanças, que é errada, é permitido, para haver erros que querem, mas não erros que botam nesse programa e tabelas. Estrutura. Estrutura, não é lá nós. Relaciona o assunto, né? Dê-me tenta com a confirmação o deputado bancada apoia o governo União. Mas Bela consegue, também o deputado Sira ocupado com a discussão do orçamento. Fátima Pereira, Elio Gaio, de Emen.